TCM10 do seu canal local, aqui ao meu lado, Glória Maria, que acabou de dar uma super palestra para as pessoas presentes aqui no teatro de Zui Rosado. Glória, algumas perguntas. Primeira vez... Eu não posso fazer uma? Pois não. Quantos meses que você está esperando beber? Sete. Ah, então tá. Já sabe se é menino ou menino? Menino. Ah, e aí o nome? Pedro Manuel. Então tá, agora pode começar. Tá bom. Sucesso e saúde para o Pedro Manuel. Muito obrigada, Glória. Pela primeira vez em Mossoró, o que achou da cidade, da nossa cidade? Eu tive tempo de ver pouca coisa, né? Porque eu cheguei hoje e já vim pra cá, já fiz a palestra. Amanhã de manhã que eu vou tentar ver mais um pouquinho e volto pro Rio amanhã. Eu vou vir depois pra ver Mossoró com calma, mas eu já tô encantada. Glória, Mossoró tem 250 mil habitantes, 4 jornais diários, 2 TVs, 4 rádios AM, 4 rádios FM e um dos jornais mais antigos do país. O que você acha de uma cidade com a imprensa tão forte como a nossa? Pois é, 250 mil habitantes, isso tudo, eu acho que se a gente for fazer uma conta, deve ser a cidade que tem a maior concentração de imprensa por metro quadrado do Brasil, né? Isso me deixa feliz, porque como jornalista, uma cidade em que valoriza a profissão, eu acho que é fundamental. Se todas as cidades brasileiras tivessem a mesma quantidade de veículos de comunicação que tem em Mossoró, eu acho que o Brasil seria mais bacana. O que mais te fascina no jornalismo? As pessoas, gente, isso é que me fascina. O que é que você leva da cidade de Mossoró, a capital do petróleo, do sal, da liberdade e da resistência? Eu acho que eu vou levar a energia das pessoas daqui, eu acho que eu vou levar o astral bacana dessa cidade, eu acho que eu vou levar a generosidade das pessoas de Mossoró, eu acho que eu vou levar no fundo do coração uma lição que é, para mim, assim, fundamental. Eu aprendi com a minha família a ter liberdade. Aqui eu aprendi um pouco mais que, para ter liberdade, é preciso ter também resistência. Eu aprendi isso aqui em Mossoró, é isso que eu vou levar. É que a resistência é fundamental para a gente ser livre. Eu queria que você soubesse que hoje você está sendo para mim como Elizabeth Taylor, vai ser um dia para você. Ai, que bom, obrigada. E tomara que esse neném seja muito feliz. Obrigada. Tudo de bom para você, tá?